Último show de Sandy Júnior, Tribuna do Paraná, no Rio de Janeiro. Sandy vai fechar essa noite. Como que é pra você, primeiro de tudo, estar aqui nesse dia tão especial pra 100 mil pessoas? Parque Olímpico. Cara, é o sentimento que ainda tô tentando entender o que tá acontecendo dentro de mim aqui. É uma emoção tão grande, tô muito feliz de ser convidado pra encerrar uma tour desse tamanho. É algo que eu nunca imaginei, pra falar a verdade. E eu só tenho a agradecer ao Sandy Júnior. Qual que é a tua relação com a dupla? A gente sabe que você conhece o Júnior, mas o Sandy ouvia Sandy Júnior? Se eu sei que você é da nossa idade aqui. Galera, eu sou de 92. O Sandy Júnior começou ali em 90, né, por aí. Então, cara, eu vou confessar que eu tinha vários CDs deles. Vários. Eu lembro de um CDzinho que eles estavam numa caminhonetinha assim, num girassol, não sei o quê. Então, cara, desde pequenininho eu sou fã. Então, mais feliz ainda por estar aqui. Esse convite a gente pode dizer que é um presente, né? Porque você vai te mostrar teu trabalho pra um público que talvez você até não conheça ou conhece um pouquinho. Na verdade, a música eletrônica, ela tá ganhando espaço no Brasil. Até por esse motivo dela estar sendo convidada também pra encerrar uma tour dessa. E eu ser escolhido pelo Júnior, pela Sandy, pela equipe, só tenho a agradecer, tô muito feliz. Espero mostrar a música eletrônica pra galera e que a galera curta. Agora, pra gente falar de trabalho, né? Tem algum projeto? O que você tá pensando? O ano tá acabando. Então, o que vem do Sandy ainda? O que a gente pode esperar aos fãs? Então, agora a gente lançou várias músicas esse ano. Mas agora, pro fim de ano, a gente tá pensando em uma coisa mais Réveillon, mais Summer. A gente vai vir com uma música chamada Better Days. Vai ser bem legal. A gente vai fazer um clipe. Vai ser tema do Réveillon, de Itacaré. Então, é uma música bem alegre. Acho que o pessoal vai gostar. O pessoal vai acompanhando aí. Vai saber o que vai acontecer. Fechou. Pra gente fechar, então, essa entrevista. Eu vou deixar você sozinho com o backdrop do Sandy Júnior pra deixar um recado pros leitores da Tribuna. Pode ser? Beleza. O microfone é teu. Valeu. Galera da Tribuna, muito obrigado. Acompanha aí. Hoje é um dia muito especial pra mim. Muito especial pra todo mundo. Pra música brasileira. Então, eu espero que vocês gostem de todo o material que vai ser construído aqui. E um beijo. Tamo junto. A gente se vê por aí. Tchau.